Eu estou sozinho Aqui dentro de mim Eu grito bem alto o seu nome Dizendo assim Eu te amo, nunca vou te esquecer Você minha vida, minha razão de viver Venha correndo pros meus braços Me aquecer Porque é tão triste Minha vida sem você Porque é tão triste Minha vida sem você Eu estou sozinho Preciso de você Aonde está que não vem me aquecer E essa saudade que me consome Me fazendo sofrer Este amor tá queimando Aqui dentro de mim Eu grito bem alto o seu nome Dizendo assim Eu te amo, nunca vou te esquecer Você minha vida, minha razão de viver Venha correndo pros meus braços Me aquecer Por que é tão triste Minha vida sem você Por que é tão triste Minha vida sem você Por que é tão triste Minha vida sem você